e seja muito bem-vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas e hoje o vídeo é falando sobre gota isso mesmo a gota aí que causa tanta dor em muitas pessoas que tem ela é causada aí pelo ácido úrico no sangue mas você quer saber mais sobre gota foi diagnosticado tá com muita informação aí não atualizada te convido aí para assistir o vídeo até o final para contar aqui passo a passo detalhadamente tudo sobre a gota para lá para o vídeo a gota é uma inflamação nas articulações ocorre enquanto a taxa de ácido úrico no sangue está em níveis acima do normal os sinais de gota também conhecida como doença dos reis pode ocorrer de repente principalmente à noite a apresentação clínica da gota é bastante variável pois são possíveis diferentes combinações destas manifestações ou seja um paciente pode apresentar somente crises agudas de artrite depósito dos cristais ou alterações de função renal ou cálculos renais embora seja bastante comum nos pés e joelho a gota também pode acabar afetando outras regiões como as mãos e os cotovelos tipos de gota a gota pode ser dividida em dois tipos gota primária a gota primária causada por um erro inato do metabolismo das purinas que é um defeito esigmato é específico caracterizada aí pela superprodução do ácido úrico ou por defeito na excreção renal de urato sendo este último o tipo mais comum gota secundária a conta secundária é aquela que surge durante o desenvolvimento de outras doenças leucemia linfoma depranocitose ou outras anemias hemolíticas como psoriase ip e ip paritireoidismo e suficiência renal estados de hipersulinemia ou resistência à insulina são nomes complicados mas importante anotar também pode surgir devido ao uso de alguns medicamentos diuréticos os salicilatos em doses baixas a o etamutol a quimioterápico a ciclosporopina a tacrolimus ou quando a pessoa está exposto a dicas as dietas aí ricas em purinas em estado de inanição ou desidratação grave a gota pode ser dividida também em três fases a a gota aguda que a fase da artrite gotosa aguda é habitualmente manifesta a partir dos 40 anos de idade com uma crise súbita de dor articular geralmente com comprometimento de uma única articulação ela associada ao calor rubor e edemas locais a articulação mais acometida a primeira é chamada aí de meta metatasofragiana que é uma dobra do primeiro dedo do pé no caso o dedão mas pode apresentar aí e afetar outras articulações dos outros dedos do pé do dorso do pé tornozelo joelhos punhos mãos ou cotovelo durante a crise aguda da gota pode ocorrer febre calafrios esses casos é importantíssimo uma cuidadosa avaliação para poder afastar as infecções associada a duração da crise aguda da gota ela varia de horas a poucos dias finalizando a crise aguda do paciente que passa por uma fase aí de um período intercrítico que é durante essa fase aí que se mantém aí a famosa o famoso sintomático que é o caso aí onde não tem sintomas o período intercrítico o período intercrítico da gota tem uma duração bastante variável uma segunda crise de gota pode acontecer entre seis meses ou até dez anos mas na maioria das vezes acontece entre seis e vinte e quatro meses após a primeira crise essa crise aguda essa crise aguda da gota ela não são elas não sendo tratadas ou tratadas de forma inadequada elas podem favorecer ataques subsequentes mais graves graves e prolongados e reduzir aí o período do intercrítico consequentemente os sintomas eles não se resolve completamente havendo aí o comprometimento de mais de uma articulação passando a fase de gota crônica falando em gota crônica nessa fase os períodos livres de sintomas desaparece o paciente ele apresenta quadro de dor contínua em mais de uma articulação associada a outros sinais de inflamação como edema e calor que levam a deformidades é nessa etapa que surge também os nódulos resultantes do acúmulo de cristais do ácido úrico geralmente esses são inodores aparece em várias partes do corpo limitando a mobilidade da articulação perto da qual se localiza ou serão o drena e uma secreção que se lembra um pó de giz giz molhado bom durante toda a evolução da gota o aumento do ácido úrico no sangue pode causar danos aos rins a deposição crônica desse urato nos rins pode levar à perda da função renal e formação de cálculos renal sabe-se que homens com gotas têm duas vezes mais chance de ter cálculos renais do que homens sem gotas causas a gota é causada pela presença de níveis mais altos do que o normal no ácido úrico na corrente sanguínea como já havia dito isso pode ocorrer se o corpo produz esse ácido úrico em excesso ou se tiver uma dificuldade de eliminar esse ácido úrico produzido quando essa substância se acumula no líquido ao redor das articulações que o líquido sinovial são formados esses cristais de ácido úrico esses cristais eles causam inchaço e inflamação nas articulações o que causa o excesso de ácido úrico cerca de 40 por cento dos pacientes com gota apresenta histórico familiar dessa doença o que nos permite afirmar e que há uma influência genética significativa porém outros fatores também pode aí ser relevantes que é uma dieta consumo de álcool uso de algumas medicações e presença de outras doenças uma combinação de predisposição genética e dos fatores de risco já identificado é que influencia o mecanismo molecular dessa metabolização aí de urato e inflamação induzida nos cristais de urato porém a causa exata e excesso de ácido úrico ainda desconhecida fatores de risco histórico familiar uma vez que a doença pode ser genética o sexo no caso aí gota é mais comum nos homens mulheres após a menopausa ingestão excessiva de álcool uso de determinados medicamentos diuréticos hipertensão diabetes o colesterol alto alto nível de gordura corporal sintomas de gota os sinais de gota são quase sempre agudos e pode ocorrer de repente principalmente à noite como eu já havia dito e sem nenhum aviso entre eles estão aí uma dor intensa nas articulações dos pés tornozelos joelhos mãos e pulso costuma ser mais forte nas primeiras 12 a 24 horas desconforto nas articulações que pode durar alguns dias e alguns casos até mesmo semanas inflamação e vermelhidão na região das articulações afetadas com presença de suor e depois do primeiro ataque de gota as pessoas não apresentam sintomas além da metade dos pacientes sofre outro ataque algumas pessoas podem desenvolver gota crônica aqueles que sofrem de artrite crônica desenvolve lesões e perda de movimento das articulações neste caso o paciente apresenta dor nas articulações e outros sintomas maior por parte do tempo outros sintomas de gota são os famosos caroços sobre a pele ao redor das articulações ou em outros lugares eles podem drenar o material calcário e geralmente eles acabam desenvolvendo aí e contudo pode conviver muitos anos com essa doença e com esses caroços aí procure ajuda médica procure um especialista se você sentir de repentina nas articulações apresentar febre sentir queimação na região das articulações é importante lembrar que um clínico e um hematologista pode diagnosticar o seu caso estar preparado para consulta pode facilitar o diagnóstico e diminuir o tempo procurar ter uma lista com todos os sintomas um histórico médico incluindo outras condições e medicamentos que você possa estar usando é muito importante passar tudo para o médico para que ele possa saber todas as suas dúvidas principalmente levando por escrito até o próximo artrite hematoide muito além das juntas tchau tchau Gostaram do vídeo gente espero muito que vocês tenham tirado aí a dúvida de vocês em relação a gota né porque ela é ela é caracterizada pela elevação aí do ácido úrico no sangue acaba causando esses cristais aí de sódio nas articulações e causa-nos a dor a dor que incomoda muito muito gente é outra coisa importante em relação a gota gente é que ela é a gota era causada por ingestão inadequada de medicamentos uso exagerado de diurético abuso do álcool o consumo exagerado de alimentos ricos em proteínas como carne vermelha a miúdos fruto do mar ervilha feijão pessoa tem diabetes obesidade hipertensão arterial não controlada também pode causar a gota tá bom gente e tá tudo bem com vocês como que tá tudo legal tô ficando reflexo aqui não quero deixar reflexo tá tudo bem com vocês gente lembrando que deixa aqui nos comentários opinião de vocês né se já foi diagnosticado com gota lógico que tem um tratamento deixe aqui nos comentários compartilhe com a gente aqui as informações para que outras pessoas aí possa ver seu comentário ver se ela tá passando por isso também é muito importante tá bom gente é eu vou mandar mais abraço meu beijo ler os comentários eu gosto muito de ler é vou mandar um beijo um abraço para maria graça beijo maria graça ela comentou aqui no vídeo sobre fui abandonada por ter artrite e ela comentou no vídeo que ela tem fibromialgia suspeita de artrite hematóide e ela também enfrenta ansiedade generalizada depressão ela foi ela também era separada mas ela dá graças a deus porque ela sempre se sentiu só em relação ao ex-marido mas graças a deus sempre tive apoio da minha família dos filhos e hoje moro com um irmão que não consegue porque ela não consegue mais trabalhar ela começou a pagar o INSS e a irmã dela quer pagar mais é minha irmã que paga mais a irmã dela que paga mais para para ela né é mas tenho deus na minha vida e hoje com tantas dores mas não me sinto mais sozinha fiquei casada 20 anos também beijo maria graça obrigado por você compartilhar aqui tá eu sei que é difícil mas vou sair tá meu amor deus tá no comando sempre obrigada gente tão legal se compartilhar isso que outras pessoas acabam vendo também né é deixa eu ver aqui mas é não quero mandar um beijo pra ziza beijo ziza as vezes sempre lá gente muito bacana viu ziza meu amor obrigada por você sempre tá participando deixa eu me ajeitar aqui você sempre participando do artrite hematóide obrigada realmente pelo carinho tá ziza é um grande beijo para lourdes helena beijo lourdes helena bachera acho que é bachera bachera beijo obrigado pelo carinho também quero mandar beijo para helena barbosa e ela tá comentando que ela sente muita dor nos pés faz um ano o médico disse que é normal por causa da artrite infelizmente mas ela não aguenta de dor quando ela pisa no chão quando ela não pisa no chão aguenta de dor peço remédio para ele ele disse que não tem remédio para isso quando estou atacada nem consigo andar só misericórdia tal beijo helena barbosa comentou aqui no artrite nos pés né é realmente não não tenha o descanso pé para cima né helena beijo para você lena obrigado por comentar aqui viu meu amor obrigada mesmo é deixa eu ver mais mais aqui vamos lá eu gosto de ler todo mundo um beijo para odina becker beijo odina ela sempre aqui participando também obrigada a lu beijo lu para você e 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 Aparecida Silva. Beijo, Maria Aparecida Silva. Ela comentou que ela anda com muita dor nas mãos. Força aí, meu amor. Dona Fran. Beijo, Dona Fran. Tudo bem com a senhora? Bom. Final de semana pra senhora também, Dona Fran. Obrigada pelo carinho, tá? Vamos ver mais. O Serial Killer. Ai, Serial Killer. Ele tá comentando aqui no vídeo da costocondrite, que ele falou que ele sente dor do lado direito das costas, das costelas, e uma pressão no peito. A dor pior é quando ele respira muito fundo. Pode ser costocondrite? Sim. Mas é sempre importante você fazer uma avaliação, tá? pra descartar todas as outras, tá? Serial Killer é muito ruim, né? Nossa costocondrite. Grande abraço. Obrigada, Serial Killer. Pode ser sim, viu? O Thiago Zero, é isso? O Thiago O, o Thiago Zero, não sei. Grande abraço, Thiago. Ele tá comentando aqui no vídeo sobre epicontrite lateral, sintomas, tratamentos e causas. Ele falou, pelas pesquisas que fiz, percebi que tô ferrado. Pelo jeito, nunca mais vou ter meu cotovelo 100%. Tudo isso por descuido. Ô, meu amigo, força aí, faz um tratamento aí que pode não ficar o 100% como antes, mas a qualidade de vida melhora bastante, tá bom? Vamos ver mais aqui. É isso aí, então, gente. Finalizando aqui o vídeo. Deixem nos comentários aqui a opinião de vocês. Procura compartilhar bastante o artrite reumatoide. Aqui embaixo tem as redes sociais. Vamos lá participar e eu volto na próxima semana. Lembrando que os vídeos aqui são de segunda a sexta-feira, às 8 da noite. E no domingo tem a live também, às 8 da noite. Até a próxima artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fui.